Agora há pouco no quadro Liberdade de Opinião, o jornalista Alexandre Garcia disse que jovens não precisariam tomar a segunda dose segundo as estatísticas, aliás, tomar a vacina segundo as estatísticas. Para esclarecer esse tema, nós da CNN Brasil procuramos o infectologista e também diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. Segundo o médico, à medida que se previne mortes em adultos e idosos, os casos de hospitalização com formas graves serão entre os não vacinados, ou seja, a proporção maior de casos graves irá acometer as pessoas que não tomaram a vacina. No caso das crianças, que eram de 0,35%, poderão sem vacina chegar a 15%. Além desta informação, acrescentamos que o registro para este ano de mortes de Covid-19 entre crianças e jovens é de 1.581. Isso mesmo, 1.581 pessoas entre 10 e 19 anos morreram por Covid-19 somente em 2021.